Fala galera, começando mais um vídeo no canal e hoje nós estamos aqui, hoje nós estamos aqui na pista de arrancada de Ourinhos, nós somos convidados pelo Pica-Pau, organizador aqui da pista de arrancada, para fazer parte de uma gravação, mostrar o que é o mundo de arrancada, de carros e motos, então a gente está aqui, quem vai fazer essa reportagem, a galera do programa Revista de Sábado da Globo e vamos ver o que vai virar, a gente veio aqui para se divertir, para bagunçar, para dar as puxadas e eu vou levar vocês junto comigo para passar esse dia que vai ser uma surpresa total para mim e para vocês, então bora para o vídeo. E galera, vou explicar um pouco melhor para vocês como vai ser esse evento de hoje, que eu vim aqui meio na louca, meio sem saber o que iria acontecer, fui convidado pelo organizador aqui da pista para participar de uma filmagem da Globo e falar sobre o mundo de arrancada, mas sem saber exatamente como seria, o que vai rolar aqui hoje é que o programa Revista de Sábado está aqui em Ourinhos, para falar um pouco mais da cidade, dos pontos turísticos, do que tem na parte cultural, na parte de turismo, ecoturismo e vai falar também sobre a pista de arrancada que é a única aqui na nossa região, eu por exemplo sou de Marília, não tenho uma pista de arrancada e aqui em Ourinhos, que é uma cidade bem menor, tem pista de arrancada, eu achei que iria estar sozinho aqui, ainda bem que não, eu gosto de correr e correr com outras pessoas, então tem vários carros aí, tem carro bom, tem Maverick, tem Opala, tem Astra de 500, 600 cavalos, já dei um rolezinho com Astra de corrida aí e puxa e puxa muito, puxa e puxa muito, é uma pena, a pista está um pouco suja, por função do Covid, faz vários meses que não tem nada, nenhuma atividade aqui na pista, mas a gente veio para participar, para se divertir e o que eu vou fazer aqui hoje é exatamente isso, vou me divertir, vou dar umas puxadas, a pista está bem suja, meu pneu está bem ruimzinho, mas o que a galera gosta é do show e se eles querem show, nós vamos tentar distracionar a pista inteira aqui ó, e a galera já começou a dar um corte lá, vou levar vocês para verem os carros que vão correr junto com nós hoje aí, e participar desse dia descontraído de gravação aqui ó, dá uma ligada à saveira do cara aqui ó, Red Bull! Dois cilindros, mano? Quanto é essa? Uma CB 125, dois cilindros? É, 72 Que ano que ela é? 72 Cara, que relíquia irmão, você que montou, você que estourou? Eu que arrumei ela Cara, que coisa mais linda véi, depois encosta aí, vamos dar uma filmada dentro Cara, que motinha mais linda véi, CBzinha sempre tem dois cilindros, o cara só tinha visto na internet uma motinha dessa E galera, vai começar as gravações aqui, e a primeira filmagem vai ser uma coisa bem inusitada, O apresentador do programa Revista de Sábado vai montar no carro e a apresentadora do Revista de Sábado vai montar em outro carro E eles vão dar uma largada aqui, os dois vão dar uma puxada, e quem vai dar a largada é a japonesa, deixa eu até chamar ela já Minha namorada que vai dar o start, vamos ver como é que vai ser isso aí, só espero que ninguém atropele ela, tá ligado? Tipo aqueles vídeos, onde os caras vão dar a largada, e a pessoa que tá no meio é atropelada, tomara que não aconteça, né? E galera, dá uma olhada, qual vai ser a primeira puxada aqui, ó, Mavericão, não sei que preparação tem esse Maverick aqui Mas pelo jeito, tá na maldade, de FT, de FT 550, camerazinha GoPro na cara do piloto Esse Astra que eu já andei, é um Astra de 550 cavalos, piloto lá de agudos, motor forjado, carro é bom, eu dei uma passada com ele aqui na pista e o carro é bom A pista não tá dando muita condição de aderência, mas o carro é potente Chevetinho, Golf GTI, Golzinho de arrancada, Opala, Gol, Opala, Opala não, né? Ali é uma... como é que chama aquele carro ali pro Paranagócio? Ele fala que é carro de homem E galera, dá uma olhada a armada que deram pra Japa aqui, ó, ela achou que veio só pra dar um rolezinho, só pra passear, ó Pegaram ela pra dar a largada ali, eu já vi vários vídeos dos caras fazendo isso aqui, ó E os caras passarem em cima de quem tá dando a largada, né, velho? Torci pra ninguém passar em cima da minha mulher, né, ela que edita meus vídeos, né? Vamos ver se ela sabe dar a largada A Japa já errou a primeira largada, já tomou um fumo Tá pra dar a largada no meio de um mavecão brabo Tração traseira, que é um perigo Olha a mulher dando no corte, cara, tá louco Rapaz, dá uma olhada Que loucura Olha o mavecão destracenando tudo Tem que sobrar a embreagem pra você puxar depois, velho E aí, como é que foi da largada ali? Ficou com medo? Ficou com medo, não sei se ele vai entrar na minha frente Você sabe que esses carros tração traseira pra ele virar e apontar pra você é facinho, né? Nossa, que é? Falei pra ela, falei pra ela, meu Esses carros tração traseira pra ele virar e apontar pro cara que tá dando a largada Mas já aconteceu, né? Já aconteceu E tem um monte de vídeo, cara, dos caras dando a largada assim, ó E o carro vira e mira e que... É verdade Não pode, velho, minha Japinha aqui edita meus vídeos, velho Nego passar em cima dela Ué, tô pensando no lado profissional, né, velho Ô, não, fala pra galera Tem o André, um dos organizadores aqui, galera Que coordena a parte da arrancada Legal, legal Conheço o Vandão de longa data aqui E assim mesmo, faz tempo que não tem evento aqui Mas agora com o Covid melhorando Tudo indica que as corridas estão de volta, né, cara? Sim, sim, agora vai ser progressivo aí, né, dentro dessa melhora da vacinação A questão aí, o mano ficou acima de qualquer coisa Todo mundo tá falando que o mundo está vivendo Tem que se cuidar O mundo tá vivendo e a gente vai aí A gente vai dentro dessa progressão, liberando o esporte Que a galera tá precisando pra voltar ao normal aí Ter uma recriação, fazer o rock, né? Exatamente, exatamente Voltar a atirar a galera que tava pra rua acelerando, fazendo doideira E trazer pro lugar certo, né? É isso aí, não tem nem o que falar E agradecer esse cara aqui também, viu? Murilo, eu falo aqui, conhece a longa data Mas ele sempre que pede o apoio dele, ele tá aqui com a gente É isso aí, galera Eu falo sempre, a gente tem que prestigiar e fortalecer quem nos fortalece, né? E a Pista de Ourinhos é um lugar que sempre me ajudou Sempre me favoreceu Então sempre que tiver algum evento aqui, pode contar comigo, mano Murilo, sem palavras no céu, cara, meu garoto Já tô com saudade de acelerar, já vamos pra Pista Já, 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 daqui a pouquinho Valeu pro convite, valeu Que é um mavecão tomando pau, velho? A cara da japa ali Tá com medo, é? Tá com medo Tá num cagaço do caralho Galera Parece que não, mas é um negócio perigoso Você ficar ali na largada, porque, meu Um carro de extração traseira Como é que é? O dono do astro, tá com o cu na mão Cadê ele? Como é que ele já é mesmo? Ó, esse aqui é o dono do astro, galera Meu, acho que alguém foi lá e falou no ouvido dela onde é que é o botão do booster E ela deu no dedo ali, ó Acabou a embreagem do bagulho Pergunte pro pica-pau, quem vai levar o D embora depois? Pica-pau, é guincho ou é carretinha que ele vai embora? Vai ter que arrumar alguma coisa, carretinha nós temos Eu falei pra ele, algum parceiro dele foi lá e falou pra ela O botãozinho ali, ó, corre mais E se não, onde é que é o booster, ela deu no dedo Tá com medo, mano? Você perde o botão, soltou, a pressão entra Cara, meu, vou falar um pouquinho pro senhor Fiquei de cara até o jeito que ela saiu bem Deu no two-step, largou, pô, como é que nunca andou, né? Sim, saiu legal E o medo de dar a terceira e dar a primeirada? Foi só assim a terceira, só assim Aí, ó, só que ela demorou pra pôr a terceira É coragem, velho O cara que fez o carro do zero, igual você dá na mão de alguém que nunca andou, hein? Mano, você continue tendo toda essa sorte Galera, mais uma largada, eu acho que é a última das largadas, viu? E é bonito de ver como é que essa mina aqui, como é que essa repórter, ela larga, cara Porque ela nunca andou num carro turbo na vida E ela tá dando no two-step, saindo, passa a segunda, acelera, vem no corte, ela passa a terceira Mano, eu tô de cara, depois eu vou colocar o nome dessa repórter aqui Depois vocês vão pesar lá no Instagram dela Pra ela virar pilota profissional de arrancada, porque ela tem a manha E a japa na largada ali Ai, meu Deus Tomara que não vai acontecer nada com a minha mulher Mais uma largada, galera Dá uma olhada, a segunda arrastou em terceira Entrou na terceira e o Mabekon foi na frente Deixa eu dar uma olhada, cara, da japa Saiu num two-step Tá gostando, velho Tá gostando? E ela leva jeito pra coisa, cara, pra mulher que nunca andou na vida, né, velho Tá adorando, deixa ela Como é que ela chama, repórter? Priscila Priscila Tipa coisa, hein? Saiu bem, parei, viu? Saiu bem, parei Ai, cara, mas dá medo Dá medo a hora que você acelera dele sair de lugar, se não pegar o jeito Mas um dia eu vou... Foi bem pra caramba Tem talento, tem talento Valeu, torcida, turma Aê! 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 O que você tem que bater com carinha, porta? Você que é o dono do carro aí? É isso aí, Leo Obrigada, dá licença Tá nervosa, porque eu aprendi, gente E ela é sempre assim Porque esse aqui não é uma brincadeira, esse aqui é um esporte sério Não, e é caro Éé! Vai zoar um carro desse aqui que nós saímos daqui presos, rapaz, esse é novo Eu vou dizer um negócio pra vocês, os caras deram várias recomendações pra gente, porque é caro, né? É caro, é caro Negócio é o seguinte, rapaziada Agora Nós estamos diante Da moto Mais veloz Do Brasil Senhoras e senhores É isso mesmo, Murilão? É isso aí, Marcos Essa aqui é a minha moto de corrida Minha Kawasaki Ninja H2 E hoje ela é homologada A moto mais rápida do país Ela atinge em 800 metros Em provas, em pistas fechadas De aeroporto 325 km por hora Sai parada E 800 metros de aceleração 325 km por hora Caramba, bicho Só para eu saber Não precisa falar muito Quanto é que está a variar da moto? A moto dessa Com esse nível de preparação Hoje vale mais de meio milhão Querido, desce da moto Nós não temos verba Para receber esse programa A TVT Desce essa moto Meio milhão Gente, se dá pra cada Acelerar um pouco E ela vai responder muito É só você pegar a modulação do acelerador Que ela funciona como a moto normal Tá bom Eu vou Já montou? A embreagem normal A embreagem é bem dura Para sair Não tem problema A primeira é para baixo Para ligar ela Se acaso ela morrer Girou a chave Do botão do start É só deslizar ele para baixo Não precisa acelerar É só deixar o motor de arranque girar Sempre que você for ligar Ela tem que estar aqui engatada Se ela estiver engatada Ela não liga Só deixar o motor de arranque girar Pronto, já foi, até o que a gente está lá . . . . . . . Ele não voltou porque ele gostou, agora ele vai ficar dando várias passadas aí. Foi da hora, eu quero ver ele virar lá agora. Ele já virou lá. Ah, já virou, o cara é fudido. O Murilo nunca deu a moto na mão de ninguém, nunca, nunca. É. Meu, mas foi bem top, a moto foi bem reta. Você vê que esse rique todo aqui, olha, foi patinando o tempo todo a moto. Você não tirou a mão? Não, assim, quando a moto está patinando, a moto exige um pouco mais de controle do piloto, né, ela foi retinha. Olha a patinada que a moto deu. Chegou a sair fumaça do pneu traseiro. Certeza que ficou risco. Eu queria deixar um pouquinho de pneu para ele usar a moto depois, né. Vou pegar o Marcos aqui agora e vou perguntar para ele o que ele achou de dar o rolê na moto, velho. Cara, animal, velho, eu nunca tinha experimentado a sensação de acelerar tanto, tanto na minha vida. Porque além de acelerar, a estabilidade que ela te dá. Passa a confiança, né. Passa a confiança. A primeira passada eu já fiz uma coisa, na segunda eu já estava já. Já estava à vontade da moto. Já estava à vontade de acelerar, mas foi demais, demais. Cara, mas é assim, é um feeling que eu tenho, só da pessoa subir na moto, o jeito que ela se posiciona na moto, eu sei se ela já tem alguma experiência em andar na moto ou não. Então ali na hora que você subiu, eu bati o olho do jeito que você subiu na moto, já perguntei, meu, mas você anda de moto? Aí o Marcos me falou, meu, eu tenho uma Z900, que é uma moto potente, uma Kawasaki potente. Então eu me senti completamente à vontade de soltar minha moto na sua mão. Dificilmente eu deixo alguém andar na minha moto. Privilegiado, obrigado. Um dos únicos que andou, parabéns, mandou bem, parabéns pelo rolê. Valeu. E eu quero ver você na base comigo lá, hein? Nós vamos lá na base, eu quero dar um rolê com você lá, eu quero conhecer de perto o teu trabalho, é nóis. Cara, eu estou pensando o seguinte, se eu vou lá, eu faço uma passada, você vai lá e melhora meu tempo. Salam! Aí eu vou ter que aposentar, eu estou imaginando o meu patrocinador te ligando, quer substituir o Murilo. Ah, moleque, não dá não, o cara pilota demais. Meu, eu te vejo lá Marquinho, obrigado, foi uma satisfação muito grande estar com vocês hoje. Valeu, valeu. Até a próxima galera. Tchau. 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 Tchau.